Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Então, essa leitura de Samuel hoje é consequência de quê? Da consagração de Ana a esse filho, que foi um milagre. Ela mesma prometeu de entregá-lo a Deus, a consagrá-lo. Vocês veem, então, que isso tem um poder extraordinário, porque o próprio Deus agora chama Samuel. Samuel, Samuel. E uma outra coisa interessante é o sacerdote Eli. Que foi aquele canal de graça para Samuel. Ele captou que era Deus que estava chamando e orientou Samuel a dizer, eis aqui. Samuel ainda não conhecia. E o que ele disse? Eli compreendeu que era o Senhor. Às vezes, no caminho nosso espiritual, nós precisamos trocar ideias com pessoas de confiança. Que têm um conhecimento espiritual e humano. Não pode ser com qualquer um. Vocês têm que ter amizades boas. Amizades que você pode partilhar o que você está pensando e sentindo. Além, é claro, do padre, que pode ser feita a direção espiritual. Mas também pessoas que já têm uma caminhada mais longa. Que pode te dar uma luz sobre aquilo que você está passando. Como fez Eli com Samuel. Compreendeu? E disse para Samuel, quando ele te chamar, diga, Senhor, fala que o teu servo escuta. E aí, Samuel respondeu, fala que o teu servo escuta. E Samuel crescia, e o Senhor estava com ele. E não deixava cair por terra nenhuma das suas palavras. Não deixava cair por terra nenhuma das suas palavras. Colocar a palavra de Deus em prática. Não existe nada maior de crescimento espiritual do que colocar em prática. Teoria, ninguém aguenta. Nem o povo pagão não aguenta mais as teorias nossas. Vira e mexe, eles falam que não aguenta mais o católico que não dá bom testemunho. Até hoje, muita gente fala que não quer vir na igreja. Porque chega aqui, vê um monte de gente que eles conhecem. Que são terríveis. Eu não dou conta, padre, de chegar aqui e ver quem eu sei. Que é só hipócrita. Eu digo, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, meu Deus do céu? Você está aqui por Jesus. Não é para ver. Isso é interessante, assim. Uma coisa que eu, como padre, aprendo. As pessoas não se convertem porque o Pablo falou. Esquece. Por que tem, até hoje tem gente que fala que tem adultério. Tem gente que está no adultério aqui e vindo da igreja. O jeito que eu falo, já falei cem milhões de vezes que adultério é pecado grave. É porque a pessoa só se converte o dia que o Espírito Santo entrar no coração. Agora, o que se deve fazer? Deixar essas pessoas aqui, adultério, homossexual, quem está trapaceando os outros, quem está de mal. É melhor que esteja aqui, ué. Ou não? Você não pode isso. Porque se a igreja só tem puros e santos, para que a igreja? Se o hospital só tem são pessoas saudáveis, para que hospital? A igreja é um hospital? O povo não entende. Quer que o padre seleciona. Se brincar, até o padre não vai poder estar. vai ter que ser expulso, porque também tem suas misérias. É complicado essa visão que se tem de igreja. Nós temos que ter aqui nas missas todo mundo. Padre, mas aquele fulano ali que eu conheço, que faz isso, principalmente ele. E hoje, eu sei que tem gente que ainda fala assim, ah, mas não pode fazer leitura. Não pode cantar. Olha, hoje, às vezes, uma pessoa, um pecador bem, bem pesado, às vezes o que ele gosta é de cantar. Como ele não se converteu, às vezes ele vem para cantar. Não é assim? Ou vem porque gosta de fazer leitura, porque fica aparecendo, todo mundo vê ele. Então, às vezes, nós vamos ter que deixar fazer isso. Não sei se vocês me entendem. Ou não? Ah, padre, mas escandaliza. Olha, nessa vida, a gente vai vendo que é melhor ter essas pessoas perto de nós para um dia se converter do que estar longe de vez. eu sei que é muito, é uma coisa muito polêmica, mas, vocês que já são de missa diária, tem que pedir essa graça de ter um coração acolhedor com os pecadores. De tentar inseri-los mais. De tentar vinculá-los, né? Colocar para trabalhar na estrutura, a gente quer montar a equipe de estrutura, pega os mais pecadores aí, aquilo ali, aquilo ali é o que estava lá nos puteiros. Não, traz ele para trabalhar aqui para ajudar os trem. Inserí-los na comunidade. Quanto mais inseridos, o Paulo tem esse desejo, né, Paulo? Ou não? De tentar inserir o pessoal na comunidade. Os mais pecadores. Por todo mundo para fazer algo aqui. Ou vocês têm medo de ficar contaminados, né? Tem gente que se acha tão puro. Não. A igreja está aqui. Agora, a conversão, eu can... Vocês podem falar. Eu cansei de ir na igreja no pecadão por anos, por décadas. Décadas. Décadas e décadas. Eu fui me converter com quanto? 27 anos. 28, sei lá. E se tivesse me chutado? Se alguém tivesse chegado em mim e falado que eu não era impuro, igual fizeram, né? Parar de me chamar de pregar, porque me viram com uma cervejinha lá na festa lá da Nós é Nós. Ainda bem que só expulsou das pregações. Eu ainda podia ir à missa. Pelo menos, né? Eu ainda podia ir à missa. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Nossos corações têm que ser corações acolhedores com os mais pecadores. Isso não é contaminar. Então, vocês vão ver, sim, gente, às vezes, que vai querer cantar que não dá bom testemunho. Gente que vai fazer leitura, às vezes, você fala, mas essa pessoa fazendo leitura? É. Eu, antigamente, não pensava assim. Antes de ser pastor, eu também criticava o padre. Esse padre tem que... Hoje, eu vejo completamente diferente. É melhor essas pessoas perto do que longe. O tempo de conversão é o Espírito Santo que vai dizer. É o Espírito Santo que vai dizer. O dia que ela vai ser tocada. E aí, ela vai procurar uma confissão. Eu atendo hoje pessoas que estão há 20 anos na igreja, desde quando eu cheguei aqui e que começou a confessar agora. Padre, eu estou aqui na igreja desde quando você chegou, mas tem 15 anos que eu não confesso. Eu não sei o que é que agora eu dei vontade de confessar. está aqui desde quando eu cheguei. 5 anos e meio e não confesso a 20. Agora que foi dar vontade de confessar. E se ele tivesse sido expulso? Confessaria? Para não nos contaminar. Nós que somos puríssimos, né? Vocês estão vendo aqui todo transparente. Não, né? Ninguém é purinho aqui. Nem os de missa diária, viu? Nem os de missa diária. Então, realmente, é um mistério. A conversão é um mistério. É um mistério. Por isso que quando eu digo algo aqui, tem gente que fala assim, agora quem usa dil e contraceptivo já é pecado mortal? Porque o senhor falou? Não. a pessoa tem que eu tenho que mostrar credibilidade para ela. Porque todos os ginecologistas falam que pode. Outros padres falam que pode. Então, não é só porque o padre Pablo falou que agora é pecado mortal. A pessoa vai adquirindo consciência com o tempo. Com a conversão. É uma coisa estranha. Eu não imaginava também que era assim. A gente vai aprendendo a ser pastor. agora é simples é simples de entender isso. Deus tem paciência com a gente? Pronto. Se ele faz isso com a gente, por que nós temos que ser no ferro e fogo com os outros? É que tá. Se ele é até hoje uma paciência de Jó com a gente, eu se fosse Deus tinha mandado um raio para me destruir há muito tempo atrás. Vai ficar nem a cinza. Mas ele fica com a paciência e tolera e tolera e tolera. Davi era poligâmico. Abraão era poligâmico. Deus gostava de poligamia naquela época? Não. Ele tolerava porque tinha outras coisas mais importantes para revelar. Até chegar a Jesus e dizer não. No princípio não era assim. O homem deixa a sua casa e a mulher e os dois se tornam a sua carne. Não é assim? Mateus 19 ou Marcos 10. Demorou séculos Deus tolerando a poligamia. Quando Davi pegou a mulher de Urias o profeta Natan disse você já tem tantas. Não falou que é proibido poligamia. Mesmo que no princípio não era assim. A gente tem que ir aprendendo aos poucos entender a dinâmica divina para a igreja realmente não se preocupe se vocês veem pessoas aqui de todo jeito é aqui mesmo o lugar. É aqui que tem que estar. Está faltando muito mais gente lá de fora. Era para estar três vezes o número de pessoas de pecadores. Os mais pecadores. E demora. pode ser que a semente que eu lance hoje só vá crescer daqui 10 anos daqui 20 anos mas a gente vai semear. Como é que São Paulo fala? Paulo semeia Apolo rega não é isso? E o outro colhe. Pode ser que o padre daqui 30 anos vai colher frutos de hoje. Pode não. Vai ser. Então é assim que funciona. Por que isso? Para o padre Pablo não se sentia a última Coca-Cola do deserto? Imagina o padre Pablo falou todo mundo converteu. A voz do trovão boa nerds aí eu ia olhar para os outros padres de cima para baixo. Agora quando eu falo tem gente que não está nem aí para a paçoca aí tem que ficar mais humilde e falar não realmente é só o Espírito Santo que vai converter um dia. Eu sou um servo inútil. Eu faço o que Deus manda o Espírito converte quando ele quer. e no evangelho a sogra de Pedro essa história antigamente podia casar sim mas Pedro larga tudo ele mesmo fala Senhor abandonamos tudo pode ser que Pedro tenha largado até a mulher nessa época não era ainda um casamento não sei mas não era ainda impedimento de ter sogra Jesus cura para o serviço provavelmente ele ia fazer uma comidinha para os apóstolos Senhor ela está com febre Jesus cura mas na verdade Jesus cura todo mundo para servir para o serviço eu vejo muita gente que é curado para preguiça toca a sua vida depois como se fosse antes se você recebe um milagre uma intervenção divina é para servir a Deus para amá-lo né servir a Deus na igreja e com a oração depois Jesus cura um monte de gente e vai para um lugar deserto rezar também a massa quando alguém procura a fama geralmente ele perde a paz de vez em quando a gente ouve muita gente famoso falar que dava tudo para ter paz o cristão é aquele que apesar de pode ficar famoso está sempre procurando uma intimidade com o Senhor nós nascemos para sermos íntimos com o Senhor e levar o amor ao próximo né então que Deus nos dê a graça de sempre ter sim falar estar na comunidade inserir ser sal mas também ter o momento de intimidade com Jesus por isso tem adoração rosário assim como Jesus ensinou que devemos ter que Jesus nos faça santos e acolhedores com todos os pecadores assim seja améns 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 A CIDADE NO BRASIL